Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Amigos, eu ganhei saudades, eu me senti partido E as vezes eu deixei, você me fez chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei já sofrir, mas não canso de amar Se chorar, se chorar, se chorar O importante é emoções Se viver Olha, olga, chica, mas o que está acontecendo? Você veio aqui hoje para garantir que as pessoas estão dormindo early? Olha, olga, 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 olga Olha, olga, olga Olha, olga, olga Olha, olga, olga Olha, olga Olha, olga Olha, olga Olha, olga Olha, olga Tchau. 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 Tchau.